Vamos falar de esporte? O Atlético Mineiro comemora hoje 115 anos de história e nesse ano a data é comemorada pela primeira vez na nova casa do clube. Vamos conversar com a Daniela Malma que está acompanhando de pertinho os detalhes aí da Arena MRV, vai contar pra gente todos os detalhes desta festa boa, né Carol? Carol Nondani, bom dia pra você, como é bom poder comemorar uma data tão especial, simbólica, são 115 anos, não é pra qualquer time, uma casa nova, né? Conta pra gente. Exatamente Jair, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN nessa manhã de sábado. Eu estou aqui na Arena MRV, a nova casa do Galo, acompanhando de pertinho as celebrações dessa data, dessa história. Agora, nesse momento, até estou falando um pouquinho mais baixo pra não atrapalhar, está acontecendo um culto ecumênico pra esse evento. Foram convidados, então, os dirigentes, conselheiros, funcionários do clube e também algumas torcidas organizadas. Esse evento, ele não foi aberto para todo o público, não foram todos os torcedores convidados, porque de fato a inauguração da Arena vai acontecer no dia 15 de abril com um mega evento que será realizado aqui. A gente tem umas imagens também, pra não deixar passar em branco, porque os torcedores não participaram desse evento, mas eles estão comemorando por todos os lados, viu? Logo no virar do relógio, à meia-noite, teve um foguetório na sede do Galo, os torcedores já comemorando esse aniversário. E falando um pouquinho de toda essa estrutura aqui da Arena, né, essa coisa linda que vocês já estão vendo, que o nosso cinegrafista, o Israel Castro, está mostrando pra vocês. Essa Arena aqui vai ser a mais moderna da América Latina. São mais de 40 mil torcedores. A capacidade aqui na Arena são 112 camarotes e, além disso, tem dois telões gigantescos, dois telões de 144 metros quadrados, super modernos, que vão aí permitir que os torcedores não percam nenhum lance nas partidas. E como eu falei, essa inauguração, Jairo, no dia 15 de abril, os torcedores estão esperando comemorar em dobro, viu? Isso porque a gente tem que lembrar que o Atlético está na final do Campeonato Mineiro, tem o primeiro jogo contra o América no dia 1º e, depois, no dia 8, a final. Então, os torcedores já estão com essa expectativa de comemorar a inauguração oficial da Arena e mais um título pro Galo, viu? A gente segue por aqui acompanhando as celebrações e, daqui a pouquinho, a gente volta pra mostrar um pouco mais pra vocês. Combinado, muito obrigado. Foi legal que você gostou pra gente aí, né, Israel? Mostrou pra gente também como é que está a arena. Tá muito bonita, né? Gostoso o estádio com o Chilinho de novo, né? Muito bom. A gente quer acompanhar, inclusive, vamos ficar atentos aí à final do Mineirão e também à estreia do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. O mês de abril vai ser movimentado lá em BH.